Lourenço Hurtigão e Clee Bailey, revelam como passar o Natal e o Ano Novo. Não me apetece muito o frio, mas apetece-me o Natal, começa por confessar à nova gente Lourenço Hurtigão. À margem do jantar organizado pela marca Nespresso para celebrar a época natalícia e onde o ator, de 33 anos, marcou presença na companhia da namorada, Clee Bailey. A noite da consoada vai ser em casa dos meus pais. Com os meus irmãos e sobrinhos, revela o rosto da SIC. Gosto essencialmente de estar em família, daquela tradição de jantar o bacalhau. E a 25 é bom abrir os presentes de manhã. Passamos o Natal a comer e a beber e engordamos sempre um ou dois quilos. Adianta o ator, salientando-o, o Natal para mim é uma coisa simples, a minha família também é pequena. Com o jantar a 24 em casa dos pais, o dia de Natal é em casa dos sogros com muita tradição inglesa à mesa. Recorde-se que a atriz, de 24 anos, é filha de mãe portuguesa e pai inglês.